E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no tutorial de hoje pessoal, vamos aprender a como desativar o modo temporário no Instagram Então fica ligado até o final do vídeo, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal Vamos lá para o passo a passo, você que acabou ativando sem querer o modo temporário e quer desativar Vamos aprender agora Vamos abrir aqui o app do Instagram É bom pessoal que seu Instagram esteja atualizado para que o procedimento seja o mesmo que o meu Pronto, abri aqui o Instagram O que a gente vai fazer? Vamos aqui nas mensagens E vou abrir aqui pessoal, a mensagem que eu ativei aqui, o modo temporário sem querer Então aqui está essa conversa com o meu amigo Ativei aqui o modo temporário, vocês podem ver, modo temporário, as mensagens vistas desaparecerão quando você fechar o bate-papo Bom, eu quero desativar esse modo, o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui embaixo e arrastar para cima, vocês podem ver Quando você vai arrastando, solte para desativar o modo temporário Soltei e desativou E para ativar novamente, caso você queira, é só você clicar e arrastar que vai ativar o modo temporário Pegaram essa dica? Se você gostou, se deu certo aí, já aproveita e me ajuda Deixa o seu like, se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau